Olá, apresados alunos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao infernal aqui da nossa escola para mais uma aula de interpretação visual para a primeira série do ensino-verme. E chegamos à nossa última aula. Após todo esse processo, desse longo ano letivo, a gente vai chegar, chegou na verdade, na saúde mau, e o que eu espero, professor, é que nós possamos ter, ao longo desse ano, de todos esses desafios que nós tivemos que enfrentar, e podemos dizer que nós estamos vencendo. Estamos quase finalizando o nosso ano letivo, e assim a gente finaliza com a consciência tranquila e melhor, com um grau de aprendizado muito maior. Todo mundo aprendeu, todo mundo teve que deslocar as suas mãos de conforto, de alguma forma, e conseguimos fazer, nesse ano letivo, um ano de superação, podemos assim dizer, tá? Pra aula de hoje, atenção, a gente vai trabalhar com esses dois últimos capítulos, que vai ser disponível, capítulo 23 e 24, lembrando a vocês mais uma vez que nós ainda estamos falando de temântica, tá bom? E aí, eu lembro pra vocês uma coisa, só pra gente poder recuperar algumas informações, né, revisar, recapitular, o seguinte, a gente está falando de semântica, e eu lembro de novo a vocês que quando eu falo de semântica, eu estou falando, olha, da área da mão portuguesa, que faz com que eu atribua sentidos àquilo que eu leio, àquelas palavras, ou seja, a semântica me ajuda a entender os significados das palavras dentro de determinados contextos em que elas aparecem. E aí, durante essas nossas aulas, a gente falou de polissemia, que é o fenômeno que consiste quando uma palavra, ela vai adivinhar mais um significado, dependendo do seu contexto, tá? Isso é a polissemia. Na última aula, a gente falou de implícito e explícito, e pra aula de hoje, a gente vai falar de pressupostos, subinterrogivos e inferências, tá bom? Primeira, precisa a gente lembrar assim, implícito é aquela informação que não está clara no texto, tá? E o explícito é aquela informação bastante clara, que foi dita e foi escrita. Então, não resta a dúvida que o explícito, ele precisa aparecer no texto de maneira clara, enquanto que o implícito, ele aparece de maneira velada, escondida. E aí, nós chegamos ao que interessa pra nós na aula de hoje. Quando eu falo, olha só, de implícito, eu estou falando de dois tipos, pressupostos e subentendidos, tá? Isso significa dizer o quê? Que o pressuposto, ou os pressupostos, né, são aquelas informações que não aparecem no texto, porém, olha só, vou colocar aqui, existem algumas marcas linguísticas que me permitem desconfiar delas, ou seja, que me permitem entender, tá? Eu vou repetir. O pressuposto é aqui que está implícito, só que existem alguns rastros, vamos assim dizer, existem algumas palavras que podem me ajudar a entender exatamente aquela informação. Eu vou usar, como exemplo, uma frase que eu extraí lá no livro de vocês, mais uma vez eu reforço, né, eu procurei durante essas aulas extrair informações que estão no livro de vocês, justamente pra que vocês pudessem fazer o acompanhamento pelo livro e, evidentemente, poder seguir esse mesmo vídeo aqui. É, lá no livro, vocês têm essa frase aqui, ó, esse período. Trabalhei no fim de semana, vírgula, mas foi bom. Observe aqui, é esse período. Quando nós temos essa informação, trabalhei no fim de semana, mas foi bom, observe, trabalhei no fim de semana, vírgula, nós temos uma afirmação. Essa segunda parte aqui, no período, essa segunda oração, nós temos, é, ela, sendo iniciada como o mas, mas, sem ir, não esqueçamos, né, mas, com ir, traz a ideia de adição. Nesse caso aqui, mas, sem ir, nós temos a ideia de adversidade. A gente aprendeu que o mas, ele é uma conjunção adversativa, ou seja, a gente usa o mas para iniciar uma ideia que sopõe a ideia anterior. Então, quando alguém diz, trabalhei no fim de semana, mas foi bom, significa dizer o quê? Que é que está, é pressuposto a ele. Que a pessoa não possa trabalhar no fim de semana, que a pessoa não trabalha normalmente no fim de semana, e que não é bom trabalhar no fim de semana. E como é que eu percebo isso? Olha, por conta disso aqui. Então, é passando, o pressuposto é uma informação que está escondida, mas existem marcas jurídicas. No caso, desse período, dessa frase aqui, a marca foi isso aqui, tá? Porque esse mas, aí você precisa lembrar, que é uma conjunção adversativa. você usa para iniciar uma ideia que vai se contratou, que vai se otor a ideia que veio logo anteriormente. Tudo bom? Então, o pressuposto é uma ideia implícita, estrugida, mas você consegue encontrar o meio de marcas presentes no texto. E essas marcas são palavrinhas que fazem todas as três. Os subentendidos, atenção, os subentendidos são informações implícitas, porém, não tem como saber com 100% de certeza, porque não há marcas linguísticas. Isso é importante. Por exemplo, imagina que nós temos essa frase aqui, mãe, vírgula, você tem dinheiro. Atenquem para essa frase, ela lembra vocês também. mãe, você tem dinheiro? Evidentemente, aqui nós temos uma interrogação para quem foi que disse mãe? Foi uma criança? Foi um adolescente? Foi um adulto? Não há possibilidade de saber quem foi que disse essa frase. Porém, para que nós entendamos os subentendidos da visão, nós precisamos de mais disso aqui, olha, contexto. Já tivemos uma aula sobre o contexto aqui, meses atrás. Contexto é a circunstância em que um fato aconteceu, em que uma palavra foi dita, em que uma ideia foi construída. E, portanto, a gente precisa entender o contexto para entender muita coisa. Tudo bom? Subentendidos, portanto, são informações implícitas, portanto, que não estão claras, mas a gente consegue deduzir como o contexto. E é o contexto que vai nos dizer o quê? Provavelmente, quem disse esta frase aqui foi uma criança. Ok? Foi uma criança. Não dá para saber que criança, menino, uma menina, em que circunstância? provavelmente, vamos dizer assim, está em uma loja ou um comércio e automaticamente a gente chega à conclusão. Quando a criança faz essa pergunta à sua mãe, evidentemente que a criança pergunta se a mãe tem dinheiro. Mãe, você tem dinheiro? Tem. Ótimo. Naturalmente, a gente percebe que existe um subentendido aí. A criança, no final das contas, quer o quê? Comprar. Não é verdade? Ou seja, quando ela interroga a mãe se a mãe tem algum dinheiro, não é só para perguntar se a mãe tem dinheiro, mas é se é possível comprar. Então, você percebe que aí nós temos um subentendido, tá? E, por fim, para a gente encerrar, de fato, nós chegamos ao último capítulo aí do seu material e nós vamos falar de inferências, tá? Lembrando a vocês que o tempo todo, gente, nós estamos fazendo um processo de inferência, tá? Inferência consiste em nós irmos fazendo esforço mental de interpretação para construirmos um sentido para aquilo que a gente lê. E para isso a gente precisa, olha só, tanto do contexto como a gente vai precisar do conhecimento de mundo. Tudo bom? é fundamental nós pensarmos que, às vezes, a gente precisa ter informações prévias sobre o autor de um texto, às vezes, sobre o próprio texto, né? Qual foi a circunstância em que ele foi introduzido para que nós possamos compreendê-lo. O livro de vocês traz a letra de uma música. Eu vou colocar aqui somente um ou dois versinhos para que nós possamos exercitar isso aí. Vejam só, o texto, o material de vocês traz a letra da música que está analisada, da cabra escrópica, nos comentários. Nós temos a música particular aqui, apesar de você. nesse sentido, nós temos a primeira decisão de nos lembrar que essa música é uma composição dos anos 70. E aí, o que a gente precisa levar em conta? Todo o contexto pelo qual o Brasil passava. E aí, você vai levar em consideração que as músicas, nesse caso, elas são somente entretenimento. Existe todo um aspecto político, um aspecto social, né? Levando em consideração, mais uma vez, eu lembro, o contexto da época em que ela foi escrita. E aí, se você analisa na letra da música, o Euridico da música estava, vamos dizer assim, mandando uma mensagem para uma pessoa, apesar de você, é o nome da música, apesar de você. Você seria a pessoa para quem ele fala, o seu entorno todo. Evidentemente, que esse você pode ser, no contexto da época, um governo de repressão, vivia assim, um período de censura, de violência, muitos artistas, inclusive o próprio estipulado, como a gente sabe, teve que alterar a letra das suas músicas, ou seja, havia todo um cerceamento, uma limitação, a liberdade, inclusive, a liberdade de criação dos artistas, tá? E no caso dessa música, qual é o mercado que ele manda? Apesar de você, amanhã, há de ser outro dia. É claro que a gente pensa no sentido natural das coisas, amanhã, vai ser outro dia. Hoje é uma sexta, amanhã vai ser um sábado. Mas, evidentemente, ele não está falando aqui no sentido de dia da semana. Quando se fala amanhã, nós podemos dizer que seria o quê? O futuro, correto? O futuro. E esse futuro há de ser outro dia. Não é que é apenas um outro dia. A gente pode entender que seria o desejo, a afirmação, as ideias. No futuro, as coisas melhorariam. E assim, no material de vocês, tem a letra da música como um todo, tá? Para que nós possamos fazer esse processo de referências. Mais uma vez, eu reposso. Eu estou à disposição de todos vocês lá no grupo do WhatsApp de cada uma das turmas, de segunda, sexta, até as três vitórias, para que nós possamos fazer nesse momento um momento de aprendizagem, aprendizagem principalmente coletiva. E a partir da semana que vem, eu vou discutir sobre a nossa atividade final que vai finalizar a quarta avaliação e o nosso ano letivo de 2020. Agradeço muito a atenção de todos, todos que passaram aqui pelo canal da escola, todos os que buscaram informações e que puderam compreender que nesse momento era preciso que todo mundo estivesse unido apesar dos instantes para que pudéssemos chegar a esse momento de conclusão praticamente do nosso coletivo. Obrigado pela sua atenção. Aqui o professor Alan Farias, aula de interpretação textual para a primeira série do filme M. Até a próxima!